Fala galera, seja bem-vindo ao canal Leandro Luiz E você está em mais um episódio de Minuto do Vinho Um espaço para o amador comer ou degustar esta Ué, não instalou? Esta bebida tem que instalar, né? Esta bebida que na minha opinião é maravilhosa Vocês devem estar se perguntando por que não instalou Já já eu vou lhes responder Antes eu quero falar que se você tem menos de 18 anos Ó, bebida alcoólica é proibida E se você for dirigir, jamais beba Outra coisa, se você está sob prescrição médica, né? Com algum medicamento que interfere aí, que o álcool interfere nele, né? Não é bom você ingerir bebida alcoólica Então procure saber do seu médico Então, sabe por que não instalou, pessoal? Eu vou lhe falar por que não instalou Mas daqui a pouquinho Eu queria pedir a você aí, ó Não custa nada, se inscreva no canal Então, pessoal, se inscreva no canal Coloque no pause aí Vai lá e clique em inscrever-se Ou então, o que você pode fazer também? Se você estiver assistindo na Smart TV Você pode também colocar no pause E ir lá no seu celular E clicar em inscrever-se Ou então você pode logar na sua TV E se inscrever também É muito importante pra todos os criadores de conteúdo Não somente pra mim Se você assistir esse vídeo até o final e gostar Deixe seu like Se você não gostar, você pode até deixar seu dislike Mas deixe no comentário porque você não gostou É bem legal, né? Eu gosto de ter as críticas pra poder melhorar Então, por que esse vinho aqui não, ó Espaço pra modô, comer ou degustar? Não foi Porque a garrafa dele é uma garrafa de plástico Não é uma garrafa de vidro Como os outros vinhos que eu estou acostumado a degustar Esse vinho aqui é um pedido de um inscrito Do Roberto Tran Lá de Tabuleiro, Minas Gerais Esse youtuber nos proporciona bons momentos Quando eu fazia minhas caçadas gamers nas feiras Eu conheci muitas pessoas que assistiam os meus vídeos E quando eu encontrava com ele nas feiras Eles pediam às vezes pra poder filmar, tirar uma foto Então eu fiz muitas amizades E um desses amigos é o Roberto Tran Roberto Oliveira Que eu conheci numa feira em Juiz de Fora Chamada Feira da Vida Brasil Que eu chamava de Feira do Dinossauro Ele estava lá, fizemos amizades E hoje somos amigos E ele acompanha o minuto do vinho Ele está aí assistindo também E ele sempre falava Leandro, grava o vinho do cave Grava o do cave, que o do cave é muito bom Aí com isso outros inscritos também vieram pedindo Grava o do cave, grava o do cave Eu fui na padaria comprar um pãozinho pra tomar um café Estava lá quem? Vinho do cave Está aqui ó, vinho do cave Eu falei, vou comprar esse vinho Quanto que é? A menina falou, seis e cinquenta Eu falei, cara, agora que eu vou comprar Então o vinho do cave é o vinho mais barato Que eu já comprei pra degustar no minuto do vinho Antes era o chapinha do Gustavo Lima Mas só que eu paguei, se eu não me engano, sete e cinquenta No mercado Bretas e Juiz Fora Esse custou seis e cinquenta Então o mais barato Vamos degustar Eu vou ler aqui ó, o rótulo dele Do cave, né? Uma impressão em silkscreen Tá aqui na... O rótulo dele aqui no plástico Ele tá gelado, você já sabe Vinho suave E aqueles vinhos que eu não conheço Eu costumo degustar Bem gelado Eu coloquei ele no meu refrigerador E programei pra espumante Então olha só, olha a moral do do cave Ele foi mantido numa temperatura de espumante Tá aqui ó Só que o do cave é coquetel de vinho Tá? Então eu vou usar os critérios Pra avaliar do minuto do vinho Porém, tá escrito que é coquetel de vinho Então eu não vou avaliá-lo como um vinho Por isso que está no episódio extra do minuto do vinho Ah, agora vocês perceberam Então, tá escrito aqui Coquetel de vinho Validade, tá vendo? Validade 30 de 4 de 2023 A maioria dos vinhos que eu degusto Não tem validade Só fala que vai armazenar De maneira correta Olha de onde que ele é, pessoal Leopoldina, Minas Gerais Brasil Que legal Um abraço pra todos os meus amigos mineiros Ingrediente Vinho tinto de mesa Eu que eu fiquei perguntando Tu tá um coquetel de vinho, cara? O que que é? Então eu vou saber aqui agora Vinho tinto de mesa Água Ah, então ele pegou o vinho e misturou com água Minha madrinha Minha saudosa madrinha fazia isso Misturar o vinho com água Açúcar É um vinho suave, né? Então vai ter açúcar Um coquetel de vinho suave Álcool etílico potável Álcool etílico Calma aí O metanol é um carbono Uma hidroxila ligada a um carbono Etanol, né? Uma hidroxila ligada a dois carbonos Lembrando da aula de química aí, tá? Então esse aqui é o álcool etílico potável Se é potável eu posso beber, né? De origem agrícola Suco de maçã Ah, por isso que é um coquetel Suco de maçã Acidulante Ácido cítrico Conservantes E mais o que? Não contém glúten E só Com o percentual alcoólico dele Ah, 10,06 De percentual alcoólico Numa garrafinha de 860 mililitros Tá aqui, ó Atrás não tem nada Tá? Ele está aqui Atrás não tem nada Ele tem uma rolha aqui Que eu não sei se é de coquete Acho que é uma tampa Igual essa de refrigerante E vou abrir, pessoal Nossa, é muito legal, né? Degustar esse vinho Que a galera fala que é muito bom Eu vou ver Esse é muito bom, né? Sou um amador Quem sou eu Pra poder julgar o vinho de alguém E vocês sabem que o melhor vinho É aquele que lhe satisfaz Esse vinho aqui Pelo que eu vejo Ele satisfaz bastante O meu amigo Roberto Oliveira Então Ele Na opinião dele Lá pra ele É o melhor vinho Está aqui Uma tampinha de refrigerante Está vendo, ó Ele vem encher até a boca, hein? Vamos ver Vou abrir aqui, ó Já abriu Já abriu Peguei a taça Eu sei É a taça de água Né? Eu escolhi colocar nela Porque Eu queria ver a questão Da transparência Não é transparente não, hein? Não é transparente não, cara Não é transparente Não tô vendo meu dedo Tá parecendo até aqueles vinhos portugueses Que eu costumo degustar Uma albex Não tô vendo meu dedo Não estou conseguindo ver meu dedo por aqui Não é um vinho Transparente É coquetel, né, Leandro? É vinho, é coquetel Isso aí Lágrima Não consigo perceber lágrima nele Perfume Muito intenso, tá? Porém Parece um perfume de De Suco de uva Lembra muito Vou mais além Lembra muito O O Perfume De Picolé Picolé de palito De uva, tá? Na hora que eu abri aqui Eu senti já Lembrava quando que eu pegava o trem Quando eu morava no Rio de Janeiro E comprava o picolé de uva Lembra muito Muito mesmo, tá? Então vamos parar de falar E vamos degustar Vai lá Pega o seu vinho Pra te degustar junto Espero que o Roberto Também esteja com o do cave dele Pra gente poder degustar Um abraço a todos vocês Do Brasil E fora do Brasil Que acompanham o Minuto do Vinho Vamos deixar de falar E vamos degustar Saúde Nossa, eu não consigo entender O sabor do vinho Do coquetel de vinho Do coquetel de vinho Quando que eu peguei a garrafinha Eu achei que ele Parecesse com Na minha cabeça eu falei Ah, vai ser um chope de vinho Como se fosse um chope de vinho Mas não Não lembro o chope de vinho não Cara, eu não sei o que está lembrando não Olha só Primeiro ponto positivo Não é muito doce Tá Não é muito doce Primeiro ponto positivo Que eu gostei Como eu sou um amante dos vinhos secos Né Ou Da MSEC Ele não é muito doce É doce Mas não é muito doce Ele tem um azedinho nele Tem um azedinho Será que é da maçã? Acho que é da maçã Ele tem um azedinho Cara, muito legal você degustar pela primeira vez Ah, não é doce É gostoso É gostoso sim É gostoso É diferente Não estou conseguindo Degustar Estou conseguindo Estou conseguindo identificar Olha só Não é muito doce Ele tem um azedinho Que parece ser de uva Porque me lembrou Uva verde Quando que eu Como uva verde Me lembrou Deve ser da uva Então o azedinho dele O teor alcoólico Ele é baixo Parece um suco Para mim Parece um suco Estou degustando aqui Parece muito suco Não senti aquela coisa aquecer Aqui Parece um suco Está bem gelado Então vamos avaliá-lo Olha só Doçura Doçura dele Duas tacinhas Não doemos Três tacinhas Ele não é muito doce Também Não é muito seco Seco ele não é Mas ele não é muito doce Não Três tacinhas Tá Teor alcoólico baixo Para mim Baixíssimo Está dez aqui Mas é baixíssimo Parece que eu estou tomando um suco Suquinho Estou tomando um suco Tá Eu vou colocar No próximo minuto do vinho A questão do perfume Ele é bem Perfumado mesmo Parece muito picolé de uva O perfume dele Teor alcoólico baixo Vou colocar uma tacinha mesmo Para não dizer Para não falar que eu não falei Do teor alcoólico Então uma tacinha de cinco Minha avaliação sempre De um a cinco Acidez Eu achei ele um pouquinho Aço Talvez por conta da maçã Mas não muito aço Duas tacinhas também Muito aço não E voltou a leveza Quatro tacinhas De leveza Não é muito leve não Mas Gostei Não se esqueça Que o melhor vinho É aquele que lhe satisfaz É uma boa pedida Não é um vinho É um coquetel de vinho E para um coquetel Realmente está bem gostoso Lembra aí Uma mistura Assim mesmo E é um sabor diferente Muito obrigado Pela dica O Roberto Oliveira Se você quer que eu deguste Algum vinho Deixe escrito no comentário Que eu vou procurar Para poder degustar O dia do Roberto chegou Que eu falei Cara Eu não estou achando Em lugar nenhum Hoje eu encontrei E vou degustar Está bem gelado Valeu a pena Meus seis reais E cinco centavos Vou falar uma coisa Para vocês Já bebi vinho Que custou umas três vezes O valor desse aqui Que é um coquetel Não é um vinho Mas só que Não me satisfez Tanto quanto esse aqui Espero que vocês tenham gostado Um dia eu vou falar Da história desse vinho aqui Procurar saber Vou estudar Mas como aqui O foco é a avaliação Então espero que vocês tenham gostado Vai ficar para um outro vídeo Falar sobre o Dukabe E não se esqueça Que vai vir aqui Que se satisfaz Abraço e paz Tchau, tchau Saúde Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau